Reconhecer e incentivar o papel do produtor rural na preservação da água. Um programa do governo federal remunera quem adota práticas sustentáveis. A iniciativa já conta com 1.200 participantes. Muito verde na chácara do Gilmar, que fica numa região rica em nascentes de água no Distrito Federal. E para preservar a água que passa pela chácara, o Gilmar tomou várias medidas dentro da propriedade. Nesse ponto aqui, o Gilmar cercou e preservou uma área de mata nativa que estava degradada aqui na margem desse córrego. Durante mais de 20 anos, o espaço se recuperou e o resultado é fácil de ser percebido. Ao longo da propriedade do Gilmar, o riacho não tem erosão, não sofreu com assoreamento e o leito está preservado. A água corre assim no seu nível normal, bem limpinha. Além de proteger a vegetação, ele tomou outras iniciativas, como a construção de pequenas barragens e o reflorestamento de áreas devastadas. Essa chácara está comigo há cerca de 30 anos. A primeira etapa que eu fiz foi preservar o que tinha de recursos naturais. A segunda fase foi um estudo para saber onde eu poderia fazer lagos, aumentar e tudo. A outra fase foi recuperar as áreas que já foi mata aqui. Então, de certa forma, eu entreguei uma das melhores partes que eu tenho aqui da propriedade, com a terra melhor, uma terra preta de cultura, para a própria mata. Então, é meu imposto aqui para a natureza. Com cuidados como estes, o Gilmar conseguiu acesso ao programa Produtor de Água, que já tem 1.200 participantes. O programa remunera produtores de áreas rurais que adotam de forma voluntária práticas sustentáveis em suas terras. Ao todo, os projetos apoiados pela ANA abrangem uma área de 400 mil hectares, impactando na vida de mais de 40 milhões de pessoas. Além da preservação e do replantio, a ideia é melhorar a qualidade e a quantidade de água ofertada nas bacias hidrográficas brasileiras. O produtor, ao adotar as boas práticas, ele transforma boa parte dessa água em água que se infiltra no solo. Ou seja, em água que fica disponível para ser otorgada e ser utilizada pelas indústrias, pela irrigação, pelo abastecimento da cidade. Gilmar recuperou e protegeu a natureza e ainda recebe pelos serviços ambientais realizados. Agora, ele quer mostrar com atividades educacionais que cuidar do meio ambiente é viável e a recompensa é para todos. O primeiro beneficiado sou eu mesmo, porque eu tenho o maior prazer de ver isso aqui recuperado, com os animais tipo os micos, passeando, as aves aparecendo. Então, assim, você olha em volta a sombra, a qualidade de vida que é muito boa para a gente. E a partir do momento que você passa a somar mais produtores rurais nesse projeto, você passa a ter uma área muito maior sendo coberta. E isso se soma a toda a região. E aí E aí E aí